Salve, salve meu amigo Morenelson. Que alegria receber notícias suas. Estamos aqui nos preparando para o maior quadro da televisão brasileira. Sim, eis a Echei Lot. E como a gente tá se aproximando da festa de Hanukkah, a gente vai perguntar pro pessoal da rua se eles conhecem Hanukkah e também se eles já ouviram falar de Suf Ganiot. Será? Eu duvido. Você é de casa? Morenelson, vem comigo? Bora! Vocês já ouviram falar da festa de Hanukkah? Nunca. Hanukkah, não. Já. Shivelton vai acertar. Eu vou fazer um quiz rápido com você. É uma celebração. Opção B, uma comida. Ou opção C, uma vestimenta. Eu acho que é uma celebração. Uma comemoração. Aí, garota, essa sabe tudo. Hanukkah, conhecida como Festa das Luzes, marca a retomada do Templo Sagrado de Jerusalém pelos Macabeus, a restauração da cultura judaica e o milagre da luz. Para purificar o templo, seria preciso acender ali com azeite puro a menorá. Porém, havia somente uma pequena ânfora com óleo, em quantidade suficiente para durar apenas um dia. Entretanto, a chama permaneceu milagrosamente acesa por oito dias, tempo necessário para que fosse produzido um novo azeite. Desde então, Hanukkah é celebrado durante o mesmo período, comemorando a vitória da luz contra a escuridão, a preservação do Espírito de Israel e a liberdade religiosa. Nessa celebração, tem sufganiyot, que são coisas maravilhosas que acontecem durante essa festa. O sufganiyot é um enfeite, um doce ou uma canção. Doce ou canção, acho que não é. Acho que é uma canção. Não é? É um doce que a gente vai dar para você, o melhor doce que você já provou na tua vida. Eis e cancelado, porque eu vou roubar todos os sufganiyotos aqui. É oficial, não dá. Vai ficar para mim. Tchau, valeu. Cada comunidade carrega suas tradições únicas de Hanukkah, mas há alguns costumes que são praticados por todos os judeus durante o período de festas. Na festa de Hanukkah, há o costume de ingerir comidas fritas em óleo nas sinagogas e nos encontros em casa. O menu típico inclui os bolinhos de batata, levivot ou latkes, e o sonho, chamado sufganiyah, ou o seu plural, sufganiyot. Estes alimentos são preparados e degustados em honra ao milagre que ocorreu com o azeite. É, Mosaico veio para fazer você feliz. Mais uma missão cumprida aqui nas ruas de São Paulo. Eis e Xelor chega ao fim. E é claro que eu vou aproveitar meu sufganiyah, comemorar Hanukkah com este sonho maravilhoso. Eu também sou filho de Deus, né? Eu volto para o estúdio. Valeu, até mais. Amém.